É na Graça que se encontra o imóvel em destaque desta semana. Localizado num bairro antigo da capital, este apartamento de tipologia T3 duplex, com mais de 200 metros quadrados de área útil, foi construído no final do século XX, em 1999. A casa está inserida no condomínio fechado Vila da Graça e possui uma fantástica vista para Lisboa. As suas janelas rasgadas permitem não só apreciar o casario, como também que o apartamento seja banhado de muita luz natural. Ao todo, encontram-se aqui 3 quartos e 3 casas de banho, isto na parte mais privada da habitação. A parte social é dotada de uma sala espaçosa, com zona de estar e de jantar, que dá acesso à cozinha equipada. No exterior, encontra-se um jardim privativo com 40 metros quadrados. Dois lugares de estacionamento, piscina interior aquecida e uma outra exterior, são valências de que o apartamento dispõe. Situado no coração da capital, esta é sem dúvida uma habitação com vista privilegiada para a cidade. Sem dúvida algumas razão da capital, esta é a soma mesra Obrigado.